Olá Brasil, olá amigos, amigas, que saudade de vocês, eu não posso ficar sem estar aqui interagindo com o meu público, com você, né, que é muito especial pra mim, pro nosso canal. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você. Hoje eu vou falar aqui do Trio Parada Dura, é isso mesmo, o Trio Parada Dura, né, que está fazendo muito sucesso, né, muito sucesso em todo o Brasil, com o CD e DVD novo, né, gravado em Furnas, mais uma vez, com um cenário incrível, convidado, maravilhosos, e o Trio Parada Dura esteve aqui numa cidade bem próxima, né, de Alto Araguaia, onde eu moro, e nós tivemos parceiros também, né, parceiros que estiveram lá e entrevistaram o Trio Parada Dura, falando de projetos, falando, né, como está a carreira do novo vocalista, que é o Leonito, que chegou pra somar e somar muito, então hoje nós vamos dar esse recadinho aqui do Trio Parada Dura. E eu quero aqui agradecer o Luiz Antônio, né, que fez esta matéria bacana com o Trio Parada Dura, né, do Grupo Mato Grossense de Comunicação. Luiz Antônio, um forte abraço pra você. Agora vamos pra matéria. Ele, o Luiz Antônio, entrevistou o Trio Parada Dura. A expectativa é a melhor possível, a gente está com um show bacana, turnê 2022, cantando todos os sucessos de toda a carreira do Trio Parada Dura e também os sucessos mais recentes. Então a expectativa é a melhor possível e é um prazer pra gente estar aqui abrindo essa festa maravilhosa, nessa cidade tão bonita, tão bacana, tão acolhedora. Bom, você é novo na formação do Trio Parada Dura, gostaria que você falasse pra gente um pouco de como que é fazer parte de um trio que tem aí 50 anos de história. Bem-vindo no nosso município. Um abraço a todos vocês. É maravilhoso, né, participar do Trio Parada Dura. Não dá pra descrever com palavras, porque, querendo ou não, é o maior trio das Américas. Então, muito feliz. Estamos aí. Bom, 50 anos de carreira não é qualquer coisa não, né, então tem muita história pra contar. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui nessa cidade maravilhosa de autogás. Então, eu acho que é a primeira vez, né, que nós estamos vindo aqui e não vai ficar só na primeira, vai ser muitas, é a primeira de muitas. E eu tenho certeza que 50 anos de estrada, é como você falou, não é brincadeira, mas estou muito feliz porque sucesso, graças a Deus, está aí e está sempre fazendo mais. E o público aceitando. Então, isso pra nós é motivo de muita satisfação. E o sertanejo universitário, hoje em dia, como que é o convívio de vocês com o público universitário, vocês trazendo o modão aí pro Brasil? A nossa convivência é a melhor possível. Eu, particularmente, eu fiz parte dessa mudança, do nascimento do universitário, porque veio através do César Menor de Fabiana e eu estava aqui no DVD, eu ajudei, eu participei aqui no DVD tocando com eles. E a nossa convivência é a melhor possível. A Barilha Mendonça, a gente gravou sucesso com ela, com o Zé Neto e o Cristiano. Está vindo outro sucesso aí também com a galera universitária. O importante é que é tudo sertanejo. E o modão também, o pessoal canta todos os modões. Então, está tudo certo. Nós somos as urinhas E fãs que vem As vezes volta cansada Felida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Que é um grande dor Se gostaram do nosso conteúdo, então deixe o seu like Inscreva-se no nosso canal, se não é inscrito Pra você sempre receber as notificações aqui Do nosso JNTV Mais uma vez, agradecendo aqui ao nosso parceiro Luiz Antônio Do grupo Mato Grossense de Comunicação Tá bom? Um abraço Luiz Antônio Que entrevistou aí o trio Parada Dura O trio Parada Dura não pode parar Porque é sucesso Tem história E a gente tem que continuar Ouvindo, né? Esses fenômenos da música Sertaneja Creone Leonito E Chonadão Gente, um grande abraço Fiquem todos com Deus Agradeço muito A sua participação Seu carinho aqui com a gente No canal JNTV Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Ele há de querer Ouvindo, né? Ouvindo, né? Ouvindo, né? Ouvindo, né?